Olá, eu sou Ana Gabriela Salles e estou aqui no Aeroporto Internacional de Brasília com a nossa equipe que está preparando um NBR Entrevista sobre as novas regras de aviação civil. Afinal, o que muda em relação a franquia de bagagem, prazo de reembolso? O assunto está dando muito pano para a manga, tem muita dúvida, muito temor do consumidor, principalmente em relação ao preço das passagens. Essas e outras dúvidas a gente vai tirar com o secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil, Rogério Coimbra, que é nosso convidado para essa entrevista. E você também, acompanha a gente na TV NBR e, enquanto isso, dá uma olhada num vídeo explicativo que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, preparou para o consumidor. Olha aí! O tema é bagagem. Com as novas medidas aprovadas pela ANAC, quem sai ganhando é o passageiro. O peso da mala de mão vai passar de 5 para 10 quilos. E você não pega fila para despachar e nem precisa esperar na esteira quando chega ao seu destino. Quem despacha bagagem também sai ganhando. Hoje, todo mundo paga por 23 quilos. Nesse novo modelo, você só paga pelo que levar. Mais escolhas, mais viagens. Conheça mais detalhes das condições gerais do transporte aéreo no site e faça uma boa viagem.